Música Pastor João Gonçalves, o que falar sobre família? Ok, família é projeto de Deus, família é tudo de bom, família é promessa de Deus, para, aliás, é mais do que uma promessa de Deus, é uma provisão de Deus para o nosso bem-estar, para nos livrar da solidão, tanto é que a Bíblia fala por diversas vezes da importância da família, e devo lembrar que o sábio Salomão, ele diz que é melhor ser dois do que ser um, é melhor ser dois do que ser um, porque sendo dois tem melhor paga do trabalho, se um cair, o outro ajuda o outro a se levantar, se dormem juntos, se aquecem, são mais resistentes na batalha, e enfim, o que é mal é a pessoa viver na solidão. Com certeza, pastor. E a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, encontra algo muito bom. E encontra o favor do Senhor. Encontra o favor do Senhor. O que dizer dessa mulher que anda lado a lado com o Senhor há tantos anos? Nos fale um pouco sobre a sua esposa, irmã Eliud. Como o Senhor a encontrou, como foi o início de tudo, como foi aquele primeiro olhar no olho dela? Ok, a minha mulher é uma bênção, no sentido real, positivo. Nós nos conhecemos em 1976, e em 1977, no dia 17 de outubro de 77, nós tivemos a nossa primeira conversa sobre o nosso relacionamento. E a partir dali a gente caminhou para frente, ficávamos noivos, nos casamos um ano e sete meses depois, e já passaram-se 43 anos do nosso casamento. Vivimos em paz. Temos, claro, enfrentado muitas lutas, porque a família, ela traz muitas alegrias, muitas bênçãos, mas às vezes traz provações, traz lutas e sofrimentos, isso é uma coisa natural. Todos que são casados conhecem essa realidade. Mas nós vivemos em paz, somos felizes, nunca tivemos conflitos, nunca brigamos. Nossos filhos têm mais de 40 anos, cada um, e não conhece a história de conflitos nossos, de brigas. Não é porque a gente briga escondido, não, porque realmente a gente não briga. Então, minha mulher cuida muito bem de mim, eu também me esforço para cuidar dela. Então, a gente trabalha nessa felicidade mútua, e Deus tem cuidado de nós. E vamos assim, até que a morte nos separe, que sejamos arrebatados juntos. Amém, com certeza. Existe uma reciprocidade no cuidado um para com o outro. E talvez esse seria um conselho, pastor, para os que vivem, ou que estão sonhando atualmente com o casamento, orando, pedindo ao Senhor. Helena, às vezes eu digo aos noivos, normalmente os noivos, as turmas de noivos, eu dou uma aula que é a última aula, o último conselho. E eu procuro dar um conselho, assim, muito real, muito consistente, sem muita fantasia, está certo? Quem se casa encara um projeto de vida e morte, está certo? É algo muito sério. E eu penso que muitas pessoas não se dão bem no casamento, porque se casam sem encarar essa realidade. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte e mais duro do que a sepultura. Então, quem se casa, quer dizer, normalmente vai produzir novas vidas, quer dizer, então aí está o ponto, quer dizer, é vida. Mas quem constitui família, acredita sujeito, chega o momento de sepultar um filho, quer dizer, então é aí onde vem a dureza, a aprovação maior, mais forte. Mas qual a família que não já teve essa experiência, não é? Algumas não tiveram, graças a Deus, mas a maioria das famílias já tiveram que sepultar filhos. Enfim, as pessoas morrem, não é? E então, o casamento tem essa dureza. Talvez por isso, volto a repetir, que a Bíblia diz que o amor é tão duro como a morte, mais duro do que a morte e mais forte do que a sepultura. Algo assim, não é? Está na Bíblia, não é? Sim, com certeza. E a Bíblia é a palavra de Deus. Mas que ninguém desista de um projeto de família. Agora, abraça um projeto de família com seriedade, com lealdade de coração, confiando em Deus e pronto para encarar os embates da vida. Dentro de uma realidade tão difícil que nós vivemos no atual século, eu acredito que esse conselho seja de extrema relevância, pastor. Ah, com certeza. As informações que as pessoas estão recebendo para a constituição de uma família não têm sido tão fáceis. E o senhor tocou no assunto de perca. Nós sabemos que isso foi uma realidade que o senhor viveu dentro da sua família. O senhor poderia nos falar um pouco a respeito? Ok. Essa questão da perca de filho, a minha mãe e o meu pai sofreram isso, certo? Pelo menos dois filhos, dois irmãos meus, eles morreram ainda quando criança, certo? E eu me lembro de um deles. E o outro não, foi bem antes de mim, o nome dele era Justa. Ok. Então, quando chegou a minha vez, eu perdi uma filha, quer dizer, uma pessoa que a gente amava intensamente. E eu até ia dizer assim, que uma das coisas entre as demais que me confortam é que o amor que eu teria que dar para ela durante a vida toda. Imaginemos eu vivendo até 75 anos, ela vivendo até 50, porque a nossa diferença era de 25. Sim. Então, o amor que eu daria a ela nesse período de 50 anos, eu dei nos 17. Eu não fiquei da vendo nada. Eu dediquei intensamente amor pela minha filhinha Tanzinha. que foi amada por todos nós. Com certeza. Todas as pessoas, todos que a conheceram enquanto em vida e os que acompanharam a história geraram um amor, pois sabiam do compromisso dela com a família, do amor que ela tinha, da reciprocidade que ela tinha de sentimento compartilhado com a sua mãe. Havia. Foi algo muito lindo que Deus preparou para a vida dela, desde o período que o Senhor permitiu que ela estivesse entre nós. E eu queria que o Senhor falasse agora um pouco sobre os três filhos. A Tanzinha, o Senhor já falou um pouco, mas vamos começar pela primogênita, a Elisiane. O que dizia da Elisiane? A expectativa de um casal, pelo menos a minha expectativa, da minha mulher, era muito grande sobre o primeiro filho, né? Sim. Então, a Elisiane, inclusive, ela nasceu rapidamente. Nós casamos no dia 15 de julho e no dia 16 de julho do ano seguinte. Quer dizer, um ano e um dia depois, ela nasceu. Está certo? Foi planejada bastante? Não, não. Foi espontâneo. Foi espontâneo. E aí, o que dizer, ela nos deu os dois netos, os dois netos varões que temos, né? Foi ela que nos deu. Ele que traz o seu nome. É. O João Gonçalves Mendes Neto, é uma benção, já tem 19 anos. O João Gabriel, que tem 14 anos. Então, foram pessoas que nasceram, principalmente o João Neto, quando nasceu, nasceu numa fase que a gente estava vivendo ainda um sofrimento muito intenso pela ausência da Tanzinha. Então, a presença dele foi bastante, assim, consoladora para nós. Nos trouxe, preencheu bastante, está certo? E depois, o João Gabriel também. Realmente, netos, só quem sabe a importância, o valor da presença dos netos, são os avós. Outras pessoas não sabem, né? Pode imaginar, pode ouvir, mas só a gente sabe. Então, a Elisiane nos deu os dois netos varões e a benção. E o seu neto, que herda o seu nome, ele também herda o chamamento da palavra. A chama, ele prega, ele prega com muita veemência. Isso, certamente, é um orgulho para o senhor. É, ele, mais ou menos aos 14, 15 anos, ele teve uma experiência maior com Deus. Então, ele iniciou uma vida dedicada à oração, à leitura da Bíblia e à pregação. Então, nós nos sentimos felizes com esta vocação e agradecemos a Deus e acreditamos que ele vai ter um grande desenvolvimento na palavra, um grande desenvolvimento ministerial. Vai ser vaso nas mãos de Deus. Aliás, já é. Com certeza, pastor. Pastor, o que dizer da sua única netinha? Fale sobre ela. A netinha, então, deixa eu juntar com o filho homem, né? Sim. O Jezaías, que é o meu segundo filho, que é o primeiro e último varão, né? Ele é uma benção também. E nos deu uma netinha muito linda. A Eliane é uma pessoa singular. É uma pessoa maravilhosa e que nos traz também muita alegria. E a gente fica impressionado com a inteligência, as habilidades, os artifícios. Ela ainda é muito novinha, mas nos impressiona. É muito amor. É amor de avô, de avó, né? Um avô, ele é pai duas vezes, né, pastor? Com certeza. O sentimento é duplicado. Com certeza. Pastor, o nome dela foi em homenagem à Tanzinha? Foi, sim. Foi em homenagem à Tanzinha. Foi algo combinado entre a família, desejado. Foi um desejo do meu filho, né? Desejo do meu filho, combinou com a mamãe dela, né? E para nós foi bastante importante, foi satisfatório. E quero até te dizer que nós temos amigos, casais amigos, que quando da morte da nossa filha, tempos depois, ao nascer filhas e mulheres, colocaram o nome de Eliã. Nós temos o pastor Assis, de Horizonte. Uma das meninas dele é Eliã. Foi uma alusão à nossa filha, porque eles conheceram bem a nossa filha e sabiam quem era realmente a nossa Tanzinha. E nós temos também outro casal, que é o Orisvaldo, esposa, atualmente serve a Deus lá no Horizonte também, na época era de Quixadá. Era uma pessoa de muitas afinidades conosco, com a Tanzinha também. Então tem uma filhinha linda também. Então as Eliãs são todas lindas, certo? Eliã do Assis, Eliã do Orisvaldo e a nossa Eliã Netinha também. Todo mundo bonito. Isso traz um sentimento de gratidão, não é? Também, também. Eu vou saber que ela era uma pessoa tão boa e refletiu outras pessoas quererem colocar o nome em homenagem a ela. É, porque assim, Railana, realmente quem conheceu a Tanzinha de perto sabe do que eu estou falando quando eu digo que ela era uma pessoa especial, certo? Porque de fato era uma pessoa bastante atenciosa, muito amorosa, muito dedicada a Deus. Era uma menina de 17 anos, mas com toda a pureza de criança. Deus faz assim, não é? Faz. Deus faz assim. Faz. Quando aconteceu, o ocorrido, eu tinha 5 anos de idade, pastor. Mas os anos foram passando e a gente foi acompanhando a história. E sempre o testemunho que nós ouvimos falar a respeito dela é que ela era uma santa. Uma santa de Deus na Terra. Então Deus preparou para um propósito. Levou, guardou o propósito, cumpriu o propósito na Terra. É, Railana, inclusive na Bíblia é uma alusão a pessoas piedosas, que diz assim, pessoas das quais o mundo não era digno. Então eu penso sem nenhum excesso que o mundo não era digno da nossa Tanzinha.